E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Resident Evil 7. Galera, no vídeo anterior eu jurava que a gente tava zerando o game. E agora do nada a gente se encontra controlando a Mia num navio revivendo o que aconteceu no passado. A gente vai descobrir a história da Mia e quem é exatamente a Evelyn, que apareceu na história nos últimos capítulos com bastante intensidade. E é uma personagem muito importante aqui, pra gente entender o que que tá acontecendo com esse novo tipo de infecção do Resident Evil 7. Quer dizer, eu acho que é um novo tipo. Enfim, isso tudo dito galera, se puderem deixar aí o vídeo em tela cheia, fica melhor. Apaguem luzes, fechem janelas e portas e bora curtir aqui. Galera, a gente tá com uma faca e com esta arma. Então a parada vai ser louca aqui. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou só mover de posição o nosso equipamento pra ficar da forma que eu tava acostumado antes. E a gente tem aqui ainda as amostras de tecido de Evelyn. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó. Que o E001 são as amostras de tecido. A gente tinha esse frasco antes, mas a gente não sabia o que era exatamente. Enfim, bora. O visual tá bem diferente do que a gente acostumou a ver. Bem diferente do que a gente acostumou a ver. Na fazenda dos Baker. Eu vou dar uma olhada se tem algo aqui. A gente tá se afastando dela. Mas não tem problema. Suplementos... Pegar uma erva. Uma erva da boa. Tem que entrar aqui, será? Caraca. O gráfico desse jogo é muito bom, né mano? Mais suplementos... Deu ruim aqui, hein? Que isso. Munição. Que bom que a gente tá explorando um pouquinho antes de encontrar a Evelyn, porque a gente achou alguns bons recursos, hein? Trancada pelo outro lado. Opa. Mais munição. Deixa eu ver o que acontece se a gente correr pra cá. Putz. E foi aqui onde a gente começou o vídeo. Bom. Vou ter que chamar o elevador. Ah, mano. Eu olhei já o resto do andar, cara. Nada ali no chão. Eu tô achando que falta a gente encontrar um fusível pra poder abrir aquela porta que tá trancada. Essa porta aqui, no caso. É, não tem o que a gente colocar ali. Por enquanto. Vamos ter que encontrar o item. Essa porta, a gente não conseguiu abrir, né? Cara, tem que tá aqui, então. O fusível. Olha! Meu Deus! Meu Deus! A gente já olhou aqui, né? A gente já olhou aqui, né? Cara, isso foi bem bizarro. O que é isso? Olha que... Muito estranho. Erva... Tá. Vamos pegar o elevador? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Beleza. Essa arma aqui é louca. Mas... Ela não é muito forte, não. Filha da mãe... Filha da mãe... Putz... Aff, véi... Nossa, véi... O esquema é focar em redshot. Ah, eu tomei um dano de vacilão, véi. Não dá pra pegar o... A gente tá no segundo andar. A gente tem que ir, então, pro subsolo 2. Os outros andares, pelo visto, não... Não tem como a gente ir... Pelo que tá aumentando a distância... Se eu fico parado... Ah! Nossa! Cê tá louco, mano! Nossa, a gente vai ter que usar a erva. A gente não tem fluido. Eu vou usar uma. Olha... Eu acho que a Evelyn tá se movendo. Porque... A distância em relação a ela... Mudou sem que a gente saísse do lugar. Munição... ... Ehh... ... ... ... ... Nossa! A gente gasta munição demais nesses bichos, cara... Tem que usar algum tipo de chave ali Bomba de controle remoto Beleza Resolvi atirar de longe no inimigo Talvez isso causasse Cause né, menos dano Porém, pelo menos era mais seguro Pra gente Tamo precisando de munição Caraca Por que será que a gente pegou a bomba, hein? Não tô gostando da trilha sonora Try to melt down the lock You're on the bottom level, right? Check our luggage Fluido químico Eu vou construir já Primeiros socorros Agente corrosivo Pô, assim é prático, hein? Tem uma outra porta que a gente tem que tentar abrir também, né? Antes eu vou verificar o que tem pra cá Meu Deus É, não dá pra entrar ali E eu acho que a gente vai ter que vo... Evie, espere! Evie, espere! Você encontrou ela? Sim, mas ela se derrubou Ela está fazendo mais amigos, Alan As coisas estão em todo lugar Bom, o agente corrosivo Pode ser utilizado em outras portas Oh, meu Deus Caraca Caraca Meu Deus Eu vou vazar Estamos sem munição Putz Vamos usar aqui mesmo Tem uma outra porta ainda no andar no qual a gente deu spawn aqui Que dá pra usar o agente corrosivo Munição, vou recarregar a metralhadora já Mais agente corrosivo Mais bombas Seria bom eu aprender a utilizar essas bombas, hein? A gente não usou as bombas ainda Eu não sei usar, não Meu Deus A gente não vai ter como se curar Ai Meu Deus Pois é Pois é, a bomba a gente tem que prender em parede então Não é uma bomba de jogar Agora, eu queria saber disso antes, tá ligado? Porque Agora a situação ficou bem complicada Meu Deus Espero que não caia nenhum bicho de novo Não Vamos ao terceiro piso A gente tava no terceiro antes? Bom, saímos no segundo piso Na minha memória A gente tava no segundo piso antes Na minha memória a gente tava no segundo piso antes É, de fato a gente tava no segundo Ah, aqui a gente abre, mas isso aqui não é uma porta, né? Vai ter algum item aqui dentro Mais bombas de controle remoto Meu Deus Cara Não entendo como que usa essa bomba Sinceramente Eu apertei o botão de usar ela na parede Eu queria colocá-la na parede Eu não conseguia Não sei se tem que colocar no chão É possível prender bombas em inimigos quando agarrá-los Munição aprimorada de mão Direcionando ataques Adoraria saber utilizar Ué, onde a gente tá agora? A gente tá com as bombas que a gente adquiriu lá do outro lado ainda? Não Eu vou voltar e pegar as bombas Eu só não sei direito onde a gente tá indo agora, hein? A minha ideia com a bomba era prender na parede e o inimigo passar e explodir, tá ligado? Enfim, vamos seguir Evie está lá em cima Caraca, aí não vai ter nada aqui no baú, né? Não Mano, a gente tá ferrado O caminho é pra lá mesmo Como será que a gente vai fazer pra usar essa bomba decentemente? Coloca no chão? Coloca no chão? Tem que colocar no chão então Beleza Bom, nossa única arma agora É a bomba Além da faca, né? Vamos seguir Vamos seguir Eu tô impressionado como o game mudou tão drasticamente, tá ligado? Ele tá muito mais focado em ação agora, a impressão que eu tenho, do que terror, tá ligado? Caraca, agora que eu sei usar a bomba eu curti, velho Aqui, moleque Bora Ai Nossa, a gente não tinha explorado essa região ainda Tô tentando entender onde a gente tá Caraca, mano Vamos aí Preciso de munição O recado dizia que a Eve tá pra cima O recado dizia que a Eve tá pra cima Tem um vídeo cassete aqui, mas tipo, será que tem alguma fita por aqui? Sei lá, acho que não Como você chegou aqui? Onde está a Eve? Ela tá fora de controle Sem as tratamentos, ela tá deteriorando Ela tá confundindo Ela confundindo você Ela confundindo você Ela nunca confundindo você Ok, espera Eve, não, Eve, Eve Eve, não, Eve, Eve Ellen, escuta Ela está tentando tomar controle Você tem que lutar Ela tem que lutar Ela tem que lutar Calma, agora Não tira Não, não, não Ah Ah Não, não, não É muito estranho, isso E velho, pra quem que a Mia tava trabalhando, né? Por que ela tá nessa situação? Que que é isso? Que que é isso? Ethan, você estava certo, eu menti, eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você entende isso, deixe de longe, esqueça que você me conhece. Meu Deus, foi aqui que ela mandou o vídeo então, do início do jogo. Vamos estar juntos para sempre. . Mano, foi muito bizarro isso. A gente, bom, entendeu, ficou ainda mais curioso em relação ao mistério da Mia, para quem ela trabalhava. E a Evelyn, a Eve, o que é isso? O que é essa criança? Meu Deus, vocês que estão aqui ainda no vídeo, se puderem deixar um gostei, eu agradeço, dou uma força grande para o canal. Ativem as notificações de vídeos novos, é só clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Estou no Facebook, tenho a minha fanpage, facebook.com.brksedu. Twitter e Instagram, brksedu também. Agora vamos esperar esse loading, eu estou muito curioso, cara. Meu... Que eu jurei que quando a gente matou o Jack, era o fim do jogo, tá ligado? E, mano, a gente está vendo mais e mais do game. E a parte inicial do jogo com o Ethan, para mim, era muito Resident Evil clássico, especialmente o 1. E agora está me lembrando os Resident Evil mais modernos, com referências ao Revelations também. Muito curioso isso. Meu Deus, estamos de volta no presente. Caraca. Mano, eu nem lembro o que a gente tem de inventário aqui, de estoque de itens com a Mia. Tem munição de metralhadora, as amostras de tecido da Evelyn, erva, fluido químico, pólvora. Eu acho que vale mais a pena fazer munição do que... Primeiros socorros, pelo menos por enquanto. E eu vou mover... Pra cá. E, mano, muito bizarro. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio, tá? Obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de deixar um gostei, de compartilhar o vídeo. E conferir tudo que eu mencionei aí no tempo de loading, pra carregar de volta o tempo presente com a Mia. Valeu de coração pela força que vocês têm dado ao canal. Pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.